Gurizada, se vocês querem garantir o PES 2018 com ótimo preço, loja Horizon aí pra vocês, gurizada. Comprem e utilizem o cupom de desconto NTG. Vocês lá também vão ter frete grátis na carta registrada. Não percam! PES 2018 com ótimos preços. Playstation 3, Playstation 4, Xbox 360 e Xbox One. E lá também tem jogos variados, como também FIFA 18. FIFA e PES estão com frete gratuito. Então aproveitem, é por pouco tempo, são poucas unidades com esse preço. Apenas R$ 140,00. A partir de R$ 140,00 no PS3 e a partir de R$ 150,00 no Playstation 4. Não percam! No Tag Games, de volta! E gurizada, dessa vez eu venho trazendo informações pra vocês sobre a demo do PES 2018. Primeiramente, já deixo claro que isso não é nada oficial, porque não temos ainda a data oficial da demo. Porém, a gente tem aí, o que eu posso dizer? A gente tem informações que a gente foi catando de um lado ou de outro e juntou e a gente pensou. Pode ser que seja essa data. O Renan, o Renan Galvani, lá do blog, lá do blog temfutebol.tk, parceiro aqui também da PESTE em BR. O antigo dono do canal, do antigo Map Games, ele publicou o seguinte. Ele colocou, né, juntamente com nós da PESTE em BR, no grupo, falando com a fonte que nós temos diretamente da Konami. Perguntando se a demo poderia sair antes. Talvez logo depois que saísse na E3 desse ano. Que depois de muito tempo, vamos ter de novo PES aí na E3 esse ano. Então a gente pensou, pô, não vai ser logo depois da E3? Então pode ser que seja logo depois da Gamescom, como saiu no ano passado. E esse ano, então, a Gamescom vai ser entre o dia 21 a 26 de agosto. Então a gente já pensa que seja mais ou menos por esse dia aí que seja lançado, depois da Gamescom, né? Então como o dia 26 de agosto cai num sábado, lá por dia 29 de agosto cai numa terça-feira. Que provavelmente seja a data aí onde a gente vai ter como baixar e jogar a demo do PESTE 2018. Porque já vai fechar aí 15 dias certinho antes do lançamento oficial do PESTE 2018. Então, pelo que a gente sabe, pelo que a gente já está especulando, provavelmente dia 29 de agosto será lançado a demo do PESTE 2018. Hoje vamos ter o nosso primeiro contato com o jogo, pelo menos a parte da demo. Então, gurizada, espero que vocês tenham gostado dessa informação. Desculpa se eu estiver fazendo vídeos curtos ou vídeos não fazendo tanta gameplay. É que, cara, está uma coqueirinha demais, assim, minha vida. Estou fazendo muita coisa ao mesmo tempo e eu estou ainda tentando trazer informações para vocês, porque me pedem muito e como eu sei que tem muita gente perguntando e tudo mais, vem nos comentários, vem no Facebook, no WhatsApp e eu não consigo, às vezes, responder todos. Então eu fico trazendo aqui em vídeos para vocês, espero estar ajudando. E qualquer dúvida, qualquer pedido, sugestão ou crítica, comentem aqui abaixo, beleza? E não reparem aqui na minha cara, que não sei se você reparou alguma coisa, mas estou com a cara um pouco inchada, tomei um remédio aí que não deu muito certo para mim, deu um ataque alérgico aí, mas já estou melhorando. Daí, deu uma aliviada e já vim gravar o vídeo para vocês aqui, beleza, gurizada? Então é isso aí, se vocês não estão inscritos no canal ainda, se inscrevam, vai ter muito mais vídeos de PESTE 2018, FIFA 18 e também vídeos de jogos de terror aqui no canal. Aqui nesse canal, futebol e terror. Estamos juntos, gurizada, nos vemos no próximo vídeo, forte abraço a todos e falou!